Foram mais de 10 anos de espera, muito se discutiu, muito se especulou, muito se comentou, mas eu tinha me autoprometido fugir de toda qualquer spoiler, até que a primeira temporada acabasse e eu pudesse finalmente vir aqui e ter uma troca de ideia sincera com você sobre... Exatamente, eu estou falando da nova Dead World, vem pra cá, o LRM tá no ar. Pra quem caiu nesse tema de paraquedas, Dead World foi simplesmente a primeira série televisiva 100% direcionada ao público lésbico. Com um elenco sensacional e um enredo impecável, de 2004 a 2009 foram seis temporadas de muitas emoções, e quando eu digo muitas, foram muitas mesmo. Desde 2017 rolava por aí um boato de que a produção de Dead World tava se reunindo, estudando a hipótese de um retorno da série e tal, eu sinceramente duvidei, eu duvidei muito, até porque... Pelo pouco que eu vinha acompanhando das atrizes, enfim, das principais atrizes, muitas nem estavam mais interpretando, outras já estavam em projetos fixos, e eu pensei, não vai acontecer, não vai rolar de jeito nenhum. Eis que nós fomos surpreendidos, e os boatos deixaram de ser boatos, e nós fomos presenteados com o quê? Com D.L. World, Generation Q, a nova D.L. World, e é disso que a gente vai falar agora. De início, muita gente se assustou até pelo título, né? E começou a rolar por aí alguns comentários do tipo, ah, vão estragar a história original, vão colocar pirralhas, enfim, esses foram só alguns dos comentários que eu ouvi, e eu esperei, até tirar minha própria conclusão, até tirar as minhas próprias conclusões, eu assisti tudinho, e eu vim aqui agora falar pra vocês o que eu achei. A história que a gente conheceu, aquela que a gente acompanhou, não foi mudada, não foi mudada de jeito nenhum, ela continua lá intacta e intocável, tá lá do mesmo jeito, tanto que tem uma cena na nova série, na nova D.L. World, em que é prestado uma homenagem a Dana, personagem queridíssimo dessas seis temporadas que a gente assistiu anteriormente. Então, primeira colocação, não teve mudança, ninguém foi lá, ninguém alterou, ninguém apagou o que a gente já conhecia, certo? Segunda colocação, gente, não se trata de pirralhas, não se trata de pirralhas de jeito nenhum. A Rei vai mostrar pra vocês a foto, as fotos de algumas das personagens, de algumas das atrizes, vocês tiram as conclusões de vocês, mostra aí, Rei. E aí, concorda comigo? Não se tratam de pirralhas, a maioria dela deve ter a minha idade, a idade da maioria de vocês que devem estar assistindo, e é isso, não são pirralhas. Então, terceira e última colocação. Muita gente falou, ah, mas não vai ser a mesma coisa, assim, as protagonistas, não vai ser a mesma coisa, sem as atrizes principais. Eu concordo com você, esse era um dos meus receios, de tipo, cara, como é que vai ser com novas pessoas, tal. Mas olha só quem cabe essa série, mostra aí, Rei, pra elas. Gente, a Beth, a Shane e a Alice estão mais lindas do que sempre, e a maturidade que essas três desenvolveram é absurda. Pra se ter ideia, a Beth, agora separada da Tina, é responsável pela filha. Pois é, lembrou da pequena Andy? Ela cresceu. E a Mama Bee terá muito trabalho pela frente. E aí, tá pouco o que é mais. Mas pra ser justa, eu vou falar agora um pouquinho de cada personagem. E cada personagem não, dos personagens mais importantes, ao meu ver, tá? Bora lá. Dani Nunes Interpretada pela atriz Ariane Mendy, Dani é uma executiva de sucesso que atua com louvor numa empresa multibilionária, da qual também é herdeira. Dani é a típica filhinha perfeita do papai, mas contra a vontade deste, mantém um relacionamento amoroso com uma mulher, Sophie. Interpretada pela bela Rosane Zayas, Sophie é uma promissora assistente de produção. Não diferente da namorada, ela é completamente apaixonada, mas não consegue se livrar da sensação de insegurança quanto ao futuro de ambas. Eis uma relação cheia de altos e baixos, mais baixos do que alto, pois há tudo entre elas, exceto comunicação. O que só piora com a entrada de mais gente no quadro. Há quem jure que Dani e Beth terão envolvimento. Será? Finley Interpretada por Jaqueline Tobon, Finley poderia ser considerada uma Shane.2, mas com uma pitada cômica. Completamente desajeitada na vida, a loira não dá uma dentro. É péssima em lidar com os próprios sentimentos, tem problemas de autoconfiança, e exceto as amizades sólidas e intocáveis que mantém, não consegue manter mais nada. Ups, melhor mudar de assunto, né? Não, calma, você não entrou em outro vídeo, relaxa. Ainda estamos falando de The L Word. É que nessa nova geração, no elenco principal, temos um homem trans. Brilhantemente vivido pelo ator Leif Chang, também trans na vida real, Mika é um asiático fofo que pertence ao grupo das meninas, inclusive mora com elas, e ganha espaço na história por sua personalidade sensível e romântica, trazendo à tona também questões importantes como a não aceitação da família. E o mais bacana, este não é o único personagem trans. Temos ainda o Pierce Williams, interpretado por Brian Michael, ninguém menos que o estrategista político de quem, de quem, da toda poderosa, Betty Porter. Betty Porter, que dispensa apresentações, mas merece reverências. Em The L Word Generation Q, temos a Betty mais humana, mais vulnerável, mas como sempre, disposta a melhorar o mundo, dessa vez, se candidatando a prefeita, a primeira prefeita lésbica de Los Angeles. O que é óbvio, conta com o apoio da filhota, e das tias babonas, Alice, Leisha Ashley, que mexerá todos os seus pauzinhos para ajudar a amiga, inclusive com a audiência de seu programa de auditório exclusivo, porque sim, ela finalmente tem um, e Shane, Katherine Moenig, nossa eterna conquistadora, que continua irresistível, mas vem se esforçando para se equilibrar em meio a seu turbulento casamento, como a celebridade, Kiara, interpretada pela atriz, Lex Scott Davis. E se o que você busca é emoção? Se prepare para ver Betty sofrendo perseguições políticas, por se envolver com uma mulher comprometida. Se prepare para ver Alice em um triângulo amoroso, com sua atual namorada e a ex-esposa dela. Se prepare para rir, se prepare para chorar, e se você achava que não teria Tibete, se enganou, se prepare mais ainda, porque teve. Então é isso, pessoal, é isso, nada mais acrescentar, exceto que eu particularmente adorei a nova temporada, eu particularmente adorei a nova geração, junto com as veteranas, eu adorei tudo, 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 adorei cada personagem, adorei cada história, adorei tudo que está acontecendo, torço muito para que tenha uma segunda temporada, eu sinceramente até agora não sei dizer para vocês se vai ter, quando vai ter, se vocês sabem, comenta aqui embaixo, porque eu não sei, fala aí para mim, fala aí para os colegas, se vai ter a nova temporada, se alguém está sabendo de alguma coisa, comenta, porque eu não estou, e é isso, no mais esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, lembrando que quem não é inscrito no canal, ainda faz o que? Vai aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho de notificação, já deixa aquele like para fortalecer o canal, compartilha o vídeo com quem você acha que gosta, desse tipo de conteúdo, e é isso galera, até o próximo vídeo, lembrando que eu vou contar com o comentário de vocês aqui embaixo, saber o que vocês acharam do vídeo, saber o que vocês acharam da nova The Hollywood, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo, beijão! Tchau! 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 Amém.